Estamos ao vivo e o tema da live de hoje é o seguinte, como o tratamento do usuário de esteroide pode ajudar o médico que trabalha no interior do país. Uma live extremamente enriquecedora para você, colega médico, que atua ou deseja atuar na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, que mora no interior do país, que deseja entrar nessa área trabalhando com pacientes que são usuários de esteroide, atendendo pacientes e proporcionando mais saúde para esses pacientes. Uma live que vai fazer a diferença na sua carreira profissional. Agora, se essa live faz sentido para algum amigo ou para alguma amiga que está nessa situação, dispara esse aviãozinho para ela, tem um aviãozinho aqui embaixo, dispara aí no direct dessa pessoa e traz ela para cá para a gente poder contribuir uns com os outros. E essa live eu vou ter o grande prazer de dividir ela com o aluno do curso Inteligência Anabólica, o doutor Ronei da Paraiba. Para quem não me conhece, o meu nome é doutor Jorge Yamamoto. Eu sou médico, também sou professor idealizador do curso Inteligência Anabólica, esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento a respeito de esteroide anabolizante. Para justamente transformar esses colegas em meros prescritores de bomba, não, isso acaba sendo muito fútil, né? Muito simplório, perto do que o colega pode proporcionar na carreira, na saúde do paciente que o procura. Não, eu ajudo esses colegas médicos nesse tipo de entendimento para justamente capacitá-los para que esses colegas médicos consigam proporcionar mais saúde na vida dos pacientes que são usuários de esteroide que os procuram todos os dias em seus consultórios. Então, essa é a minha missão, esse é o meu recado aqui nessa live que a gente vai poder contribuir na sua carreira profissional se você é médico, trabalha no interior do país. Então, eu vou chamar o doutor Ronei para a gente trocar uma ideia com vocês. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. Ótimo. Doutor. Boa noite, doutor Jorge. Que prazer dividir uma live com você. Prazer que é meu, cara. Poder participar, agradeço a você, tá? Por me convidar pra essa live, muito importante, tá? Porque vai nos guiar, não só o profissional de saúde, mas também vai ser de orientação aos pacientes, tá? O que ainda existe, às vezes preconceito, né? Às vezes o paciente exagera, tá? E me conto, doutor, você é presente para os seguidores? Pra quem não me conhece, meu nome é Ronei, tá? Sou residente de Cajazeiras, Paraíba, interiorzão da Paraíba, tá? Trabalho há um ano nessa área, saúde e performance, tenho uma especialização em endocrinologia e sou aluno do doutor Jorge, do curso Inteligência Anabólica, que vem me ajudando sempre, tá? Muito bom, é bastante esclarecedor e permitiu abrir novos horizontes a respeito do uso dos esteroides. Perfeito. Doutor, me conta uma coisa. Você trabalha, atua, né? E é residente em Cajazeiras, né? Isso. Interior da Paraíba. Quantos mil habitantes em Cajazeiras? 70 mil, por aí. Perfeito, né? Uma cidade aí de médio e forte, então, digamos assim. Isso. Perfeito, ótimo. Doutor, o negócio é o seguinte, né? Eu sempre tenho esse hábito de a gente conversar, pensando até mesmo em uma linha cronológica, né? Os alunos. Como é que a medicina entrou na sua vida? Como a medicina entrou na minha vida? Isso. É um desejo já de infância, né? Já acompanhado do desejo dos pais. Desde cedo fui morar fora, até porque, pelas limitações da cidade, ser interior e tudo mais, tive que ir para a capital. E lá fiz o curso de medicina. Perfeito. Ótimo, ótimo. Entrando no curso, já tinha o desejo, né? De atuar nessa área da endocrinologia, na área de performance esportiva, né? Como é que foi toda a sua trajetória dentro da graduação? Sempre gostei dessa área. Sempre fui praticando musculação e alguma atividade física, tá? E sempre procurava melhorar e poder entender mais o meu corpo. Aham. E via muitas orientações de algumas pessoas, tá? Até que resolvi procurar um nutrólogo, tá? Para me orientar na minha condução. E eu notei que dava para fazer coisa melhor. Então, resolvi fazer, seguir o caminho nessa área, tá? Porque eu vi que eu tenho mais potencial, assim, para poder aprender mais, poder ajudar novas pessoas, né? E ajudar o pessoal aqui na minha região, que é carente disso aí. E ao procurar o nutrólogo, né? Você procurou ele enquanto graduando de medicina? Não. Estava... Foi logo quando eu me formei. Ah, logo... Quando eu era graduando, não tinha tantas condições financeiras aí. Entendi. Depois, me formado, deu para seguir. Beleza. E como o médico já tinha um certo conhecimento a respeito da área da performance, né? Você procurou ele por qual motivo? Por motivo estético, né? De aumento de massa muscular? Sim. Um motivo, assim, estético, mas com saúde, né? Isso. Perfeito. Ótimo. E durante essa consulta, você já tinha, né? Um grau, assim, de conhecimento em relação ao que ele estava transmitindo nessa consulta. Você tinha noção? Poucos conceitos. Poucos conceitos, né? O que eu tinha adquirido eram conceitos, assim, de blogs. Sabe que antigamente... Hoje ainda também se debate muito em blogs de hipertrofia e tudo mais. Aham. E ainda que tinha as limitações conceituais a respeito de todo esse tratamento hipertrópico, porque vamos ser honestos, né, doutor? Durante a graduação, a gente é ensinado a tratar um paciente doente, né? Isso. Não é ensinado a tratar um paciente rígido, que está normal e gostaria de melhorar a sua situação, seja de saúde ou até mesmo uma situação estética, né? Então, isso não é algo que foi nos ensinado, né? Então, por isso também, de muito das nossas limitações como graduandos ou recém-formados. E dentro dessa consulta, ainda que tinha uma certa limitação do conhecimento a respeito da nutrologia, da medicina esportiva e da endocrinologia, você mais ficou satisfeito ou mais se frustrou nessa consulta? Eu acredito que eu mais me frustrei. Você esperava mais? É, os caminhos que eu segui, tá? Às vezes, alguns exageros, algumas condutas que até hoje eu não concordo. Aham. Então, eu resolvi procurar conhecimento. Doutor, o negócio é o seguinte. Eu, quando eu era graduando, eu fiz medicina para fazer medicina esportiva, né? E eu tenho essa graça, assim, eu tive esse ponto positivo que, antes mesmo da graduação, eu já sabia o que eu queria seguir, seguir essa área esportiva. Então, de certa forma, isso foi um ponto positivo, né? Porque durante toda a minha graduação, eu direcionei a minha graduação, ainda que na faculdade o aprendizado é muito limitado nessa área. Mas eu fiz toda a minha graduação direcionada para isso, correndo atrás por fora, né? De conhecimentos ali, palestras, cursos por fora. Consegui me matricular em cursos para médicos, enquanto quase, quando eu estava no internato. Então, o que que acontece? Eu tinha um hábito. Eu tinha um hábito de, durante a graduação, eu consultar com alguns médicos que eu admirava. Então, eu passei por alguns. Cara, eu te confesso que todos tiveram pontos positivos e pontos negativos. Porque eu fui nessas consultas realmente um pouco tendencioso para aprender. Eu não estava ali por meramente uma prescrição. Ele estava ali para melhorar a minha situação, para ver uma união de um terceiro. Mas eu queria analisar outras coisas além daquela prescrição que foi feita para mim. Como que esse indivíduo fazia relacionamento comigo? Como é que ele me atendia? Como é que ele me explicava? Será que ele explicava coisas, né? Que eram certas. E eu não falava que eu era estudante de medicina. Para justamente também não ficar tendenciosa a consulta. Então, eu tive esses pontos positivos e negativos em todas as consultas. Que me ajudaram a moldar o profissional que eu sou. Muitas coisas eu via que eram erradas. Não eram erradas, mas como é que eu me sentia como paciente. Do tipo, não explicar uma determinada prescrição. Me deixar com dúvidas. Ser antiético ao criticar um outro colega. Sendo que eu não estava ali para ouvir aquilo. Então, são coisas que me fizeram assim. Foram de grande valia para o meu lado profissional. Eu tenho um quadro muito marcante. Um deles, que eu consultei. Como também eu tinha uma limitação financeira. Eu vendi o meu celular para passar com ele. Eu tinha um Galaxy S5. Estava no auge, né? Do dos Galaxy. Troquei. Eu tinha um Galaxy S3. Comprei um Galaxy S5. E estava com um desejo enorme de passar por essa consulta. E eu vendi. E era uma consulta no valor de R$450. Que, na época, era uma consulta, poxa, né? Nunca das ficas, né? E eu passei com esse médico. E discutimos muito, né? Nós, Adri, nós ficamos muito... Discutimos muito ali a respeito do mercado da medicina. E ainda que eu não tinha falado que eu era estudante. Detalhe. Hoje, né? Depois de formado. E hoje professor, né? Que capacita o colegas médicos. Eu fiquei muito honrado, né? De... Eu, próximo ali, recém-formado. Já atuava na área esportiva. Já atuava de forma exclusiva no particular. E também já movimentava minhas redes sociais. Certo. Um certo dia eu recebi uma mensagem dele. Me pedindo um conselho em relação ao paciente. Eu falei, doutor, deixa eu te contar uma coisa. Depois dá uma olhada no seu histórico de proncuário, que tem meu nome lá. Eu já passei com você. Eu já passei com você e fui seu paciente, né? Então, eu fico muito honrado em poder agora estar numa outra situação. Uma situação de colega e poder discutir um caso, né? Que você tem dúvida, né? Então, eu fiquei muito honrado nesse sentido. Então, é muito gratificante. Então, eu tinha essa postura. Durante a graduação, você teve alguma coisa, assim, que foi muito... Tipo assim, o que você teve durante a graduação dentro das áreas ali relacionadas a esporte em relação a esteroide anabólico? Nada. Nada. Durante a graduação, o curso de medicina é muito precário, sabe? Até porque existe ainda um preconceito por trás, né? Temos muitos profissionais que ainda não estão preparados com a crescente da população, envelhecimento, entre outras comorbidades, o paciente que precisa do uso, né? Não estou falando apenas como fins estéticos, mas para aqueles pacientes que precisam de uma reposição. E, às vezes, a gente vê muitos pacientes que são mal conduzidos. Pelo fato de os médicos não estarem preparados para isso. Até porque a gente não vê na graduação. Sim. Quando se fala de hormônio na graduação, na cadeira de endocrinologia, perdido é uma coisa muito vaga, né? A gente está ali na graduação para aprender a tratar o doente, como você falou. Pessoas rígidas, pessoas que procuram performance, procuram melhorar a qualidade de vida, fica muito limitado. E quando tinha algum comentário, era um comentário mais negativo, né? Ah, já está a taxa logo de bomba, né? É, exatamente. E não nos contam o lado positivo, né? De quantos pacientes patológicos se beneficiariam com essa prescrição. Como que faz a prescrição correta, já que é um medicamento, né? E se tem tantos malefícios assim, mas como é que faz a prescrição correta? Tudo bem. Eu entendo. Se só tem malefício, o professor, como é que trata os colaterais? Isso não é ensinado na faculdade. Então, obviamente, se é ensinado na faculdade que é um medicamento do demônio, que só traz malefício. E a nossa postura aqui não é ecológica, tá? A nossa postura é imparcial. Mas, se é um medicamento que só traz malefício, que só traz dano ao paciente. Tudo bem. Se a faculdade é o principal meio de aquisição de conhecimento do médico, o médico, obviamente, não é culpa dele, forma, replica essas informações aí socialmente. Obviamente, já tem um preconceito social, somado a um preconceito da classe, né? Do ponto de vista médico. E o médico, querendo ou não, é um profissional que tem um respeito social, acaba sendo replicado. Uma informação como essa. Só que, igual eu tô te falando, não é ensinado pra gente o lado bom da coisa. E o lado de como que trata a coisa ruim. Ao contrário. Só nos passa o que nos faz mal, né? E beleza. E quando que surgiu esse seu interesse em partir pra essa área, de fato, doutor? Como eu falei, né? Eu havia procurado um médico, um utrólogo, pra me conduzir. Nunca quis me arriscar, me aventurar. Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Muitos dos pacientes já chegam, já dizendo o que querem, né? O que vão usar. Já tem um domínio aí de algumas coisas. Isso pelo avanço, né? Da internet. E é o fácil acesso às informações. Mas o que me levou? Eu sempre procurei melhorar a minha performance. Então, após ir desse médico, foram me prescritas algumas condutas. As quais, como você falou, não tive justificativas. Por que ele tá usando aquilo ali? E não tinha acesso ao profissional. Isso dificultou muito. Então, eu tive que pesquisar. Tive que procurar em outros locais. E até que me apareceu, né? Essa oportunidade de ir pra São Paulo. E começar a realizar cursos. Então, foi mais ou menos isso aí. Então, foi uma prescrição em que eu não concordei. Apesar de ter uma certa limitação. Mas não concordava com muitos ativos. Não concordava com determinadas manipulações. Então, foi, de certa forma, um ponto positivo. Que te gerou um retorno. Sempre na ânsia de estudar, na ânsia de aprender, né? E entrar de cara nessa área pra poder fazer diferente, né? Ah, eu deixei de lado outras formações, né? Aprovações de residência pra poder fazer. Me dedicar a isso aqui. E também a oportunidade de mercado. Porque, pelo fato de morar numa cidade pequena, eu tinha que me deslocar para uma cidade mais próxima aqui, de 170 quilômetros. Então, sou pioneiro aqui. Perfeito. E hoje, como é que você enxerga o mercado para o médico atuar na área esportiva tratando pacientes que são usuários de esteroide? Obviamente, foi forçando. A nossa postura, né, doutor? Quem, às vezes, cai de paraquedas, acha que a nossa postura é muito apológica, né? Que, por exemplo, muita gente acha que o meu curso é para ensinar médico a passar bomba mesmo, né? Para ensinar a passar ali para o pessoal crescer e ter resultado e, obviamente, justificar o valor da consulta. E é isso mesmo que acontece com o curso de inteligência erabólica? Não. O curso vai nos conduzir, nos dar uma orientação, abrir novos horizontes diante dos pacientes, quais classes de drogas, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como conduzir um paciente de maneira correta, né? E o senhor coloca na prática, né? Ao trazer algumas consultas online, né, com alguns pacientes e como é que é a sua didática no seu consultório. Exatamente. Porque, muito além de um aprendizado teórico, é importante que a gente discuta casos clínicos para você ver como é que eu converso com o paciente, como é que eu faço uma pergunta estratégica. Até porque o paciente é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Nunca vai ser aquele paciente de livro, onde você já tem uma queixa e você já tem uma droga, já tem uma medicação para aquela queixa. Exatamente. Às vezes ele reage de uma forma diferente. Às vezes tem colateral, já tem alguma outra comorbidade, né? E tudo isso aí, eu acredito que, com o auxílio de um profissional como você, vem nos orientando, vem nos ajudando muito na condução dos pacientes. É, e é interessante, né, isso que você pontuou, que essa acaba sendo também um cuidado que eu tive ao elaborar, né, o curso Inteligência Anabólica, de ter esse módulo prático, para vocês verem como é que eu atendo. Como é que eu desarmo um paciente? Como é que eu sei que ele está mentindo? Certeza. Então, por exemplo, tem uma consulta lá que eu mostro, né? É uma consulta autorizada, né? Na verdade, assim, são feitas consultas gratuitas, né? Onde os pacientes autorizaram, né? Afins acadêmicos, né? Para expor tudo isso. Então, tem consulta lá que, por exemplo, o cara fala, não, mas eu estou usando um ciclo aí de durateston, de deca e não sei o quê, e não estou tendo resultado. Porque eu como certo, eu treino certo, eu, hum, tudo bem. Vamos lá. Quantos quilos você agacha? Aí ele pensou, ele falou, ah, 20 de cada lado. Quanto você pesa? 80 quilos. Poxa, um indivíduo treinado possivelmente agacha com o peso do corpo. Mas, paciente, quanto que você supina? Ah, 25 de cada lado. Mas com 80 quilos, era esperado que supinasse com o peso do corpo. Tudo bem, você está falando que você faz dieta? Tudo bem. E fala exatamente o que você come. Aí o cara se empanando, olha, se você faz dieta, você sabe de cabeça o que você come ao acordar, na hora do almoço, no meio da tarde, né? Então, a gente acha erros. Se você fizer uma audição ali para... Se você auditar o processo, você consegue achar erros e justificar aquele insucesso do resultado. E muitas vezes... Outra pergunta que eu tinha feito para você, como que você enxerga, né? Hoje, o mercado, esse mercado, né? Essa procura para quem está trabalhando em cidades menores, né? Cidades ali de pequeno a médio porte, né? Como você, como eu também. Eu vejo o mercado muito atrativo. Aqui no interior, tá? Certo. Tanto pela dificuldade ao acesso a esse tipo de profissional. Perfeito. Perfeito. Então, isso se torna também você como uma única opção. Sim. Até porque essa é uma prática nova. A gente não vê na graduação. A gente sempre está procurando informações e acaba encontrando um curso, né? Decide ali apostar as fichas nesse curso, nessa área, né? E para ajudar muitos pacientes. Até porque eles viam assim a questão. Ah, eu tenho que ir para João Pessoa, que fica 500 quilômetros de distância. E sem contar aqui, com esse acesso fácil às informações, ao uso de drogas, está cada vez mais crescente o número de pacientes que precisam da ajuda do médico. Com certeza. Porque eu vejo aqui que existem extremos, né? São aqueles pacientes que são recreativos, né? Tem muitos profissionais despreparados. E temos também aqueles que realmente precisam. O paciente lá tem um envelhecimento, tem um hipogonadismo, é obeso. Então, muitas vezes, esses que vão precisar aí não são bem conduzidos. Porque faltam profissionais nessa área. Sim. É um mercado que está crescente. Então, olha que bacana. Você pontuou hoje, então, por exemplo, o paciente que ele mora no interior, ele tem uma maior acessibilidade a você. Diferente de ter que deslocar para ir para a capital, para consultar com o médico famoso, digamos assim, um médico requisitado na capital, um médico que tem sua agenda aí para cinco meses, seis meses, né? Isso. O custo da consulta, obviamente, vai ser mais alto, tanto pelo custo do médico, o gasto operacional que ele tem dentro daquela consulta. Sim, raro. Ele está instalado ali numa capital que tem um custo de vida mais alto. Então, isso tudo está sendo contabilizado. Mas, já que você está no interior, acaba tendo uma maior acessibilidade até mesmo pelo contato, né? Uma outra coisa também que eu vejo como vantagem para a gente poder fazer um ping-pong aqui em relação a essas vantagens do médico estar instalado no interior, também é a questão do pioneirismo, igual você falou. Você acaba sendo um pioneiro na área, já que é uma área que até mesmo em capitais é escassa. Quantos médicos hoje você acha que realmente dominam o tratamento do usuário de seróide? Isso é muito pouco, cara. Pouco. O que eu vejo aí até de prescrições altamente... com abuso de substâncias. É muito pouco. É muito pouco. Doutor, existem meta-análises que mostram que a população usuária é cerca de um terço da população diabética. É muita gente. Muita gente. Para pouquíssimos profissionais que realmente entendem do assunto. Mais uma vez, não é aquele profissional o cara que irá achar a deca incha, a dura estufa, a instrolseca. Não é isso. Não. É o profissional que, diante do paciente queixando de, por exemplo, uma queda de cabelo e estava em um ciclo XYZ, o médico entender da farmacologia de cada droga, entender da fonte de cada droga, entender se é uma dose exagerada ou não. Quantos médicos fazem prescrição de inibidor de 5-alfa-redutase como finasterida, dutasterida, para o paciente que está usando o oxandrolona? O Actendemais que já faz a conduta, ele dá, vamos dizer assim, o veneno e o remédio ao mesmo tempo. O veneno, na tentativa de dar um remédio, acaba dando um veneno para o paciente, porque vai ficar chovendo no molhado. Isso traz também o efeito cumulativo, né, de medicações. A exposição aos pacientes a outros colaterais. Exatamente. Um empilhamento de colaterais, porque agora, além do colateral androgênico, do esteroide, ele tem o colateral das medicações que estão sendo utilizadas para possíveis tratamentos desse uso hormonal. E assim por diante. E aí, esse paciente, ele não tem resultado, né, do ponto de vista de controle do colateral. Ele tem colateral do finasterida, por exemplo, uma disfunção erétil e ele tem que usar um tadalafila e ele tem colateral do tadalafila e assim por diante. É uma cascata. Mas por que disso? Uma orientação. Já que ficou no cara crachá, né, aquele cara crachá, assim, queda de cabelo, finasterida, acha que todo mundo tem que usar. Quantas pessoas fazem esse tipo de prescrição? Quantas pessoas que diante do paciente queixar de alguma queixa referente ao sudesteroide, falam para o paciente para com isso agora. Para, isso aí vai te matar. Aí o que acontece? O paciente está com uma queixa relativamente fácil de tratar, só que ao descontinuar de forma bruta, o que vai acontecer? Decaimento de meia-vida em meia-vida em meia-vida esse paciente entrou num crash hormonal. E ele que te procurou às vezes por uma espinha. Agora, além da espinha, ele tem uma deficiência de testosterona, ele tem um hipogonadismo. O que vai causar nele? Processos, assim, muito parecidos com depressão, instabilidade de humor, queda de libido, disfunção erétil, alteração do padrão ejaculatório, alteração do padrão mitocondrial, esse paciente fica mais cansado, alteração do padrão de sono, perda de massa muscular, ganho de percentual de gordura, e assim por diante. Diminuição do rendimento, né? Diminuição do rendimento diário, da cognição, aumento do risco cardiovascular. Olha só. O cara me procurou para melhorar, acabou ficando pior. Exatamente. Agora, mais uma vez, a nossa postura não é falar que esteroide é para todo mundo, mas diante dessa situação, o que a gente tem que fazer com esse paciente? Proporcionar mais qualidade de vida para ele, nem que seja para continuar com esse uso, obviamente, reduzindo danos desses pacientes. Uma outra possibilidade também, que eu vejo como vantagem do médico atuar nessa área, já que é uma área escassa, já que o médico está instalado no interior, doutor, qualidade de vida. você tem mais qualidade de vida do que morando. Lógico, qualidade de vida para mim é diferente de qualidade de vida para você, que é diferente de qualidade de vida para o João. Mas, querendo ou não, você tem uma liberdade maior estando do interior. Quanto tempo você leva para chegar ao banco? É rápido. Para chegar. Rápido. É. Eu tenho liberdade, assim, graças a Deus, e também isso é muito gratificante, eu dou uma deitadinha após o almoço todos os dias. Ah, para a minha casa para o consultório dá para ir a pé. É. Coisas que, quando eu trabalhava em São Paulo, eu não tinha condição. Mal almoçava, é estresse. O paciente atrasa e não é culpa do paciente, porque pegou um trânsito violento e encavalou as suas consultas. outra vantagem, custo de vida. Ah, esse aí, sim. Custo de vida comparado com o da capital, São Paulo, totalmente diferente. Pois é. Quanto que, quanto que o médico gastaria para alugar um consultório top, numa região top da capital? Em São Paulo, por exemplo? No Rio de Janeiro? é muito mais. O interior abre muitas portas. Ele pode vir uma qualidade de vida melhor ao médico. E também, hoje, hoje que já é uma realidade, é isso daqui. Hoje, temos a possibilidade de ter a telemedicina. que você, estando em Cajazeiro, estando no interior da Paraíba, você pode atender um paciente do Rio Grande do Sul. Sim, eu tenho vários pacientes em São Paulo. De São Paulo. Do Rio de Janeiro. Do outro lado do mundo. Fazendo de forma online. Basta ter uma internet. e um certificado digital. Isso mesmo. Ah, mas é caro. Eu não quero gastar com isso. Poxa, o CRM te dá de graça. Às vezes, não é caro, né? O pessoal acha que acredita que tem que saber diferenciar o que custa do que vale, né? Não, mas de forma não é caro. Certificado digital é uns 200 reais, 300 reais. Isso é. Tem uma validade aí também. É, tem a validade. dele, mas o CRM fornece. Então, hoje o médico tem essas possibilidades. Porque muitos colegas, né? Tem essa crença. Poxa, mas é uma área que eu só vou me dar bem na capital. Eu só vou me dar bem, né? E num grande centro e não é bem assim. É só você analisar a sua cidade. Na sua cidade não tem pessoas com obesidade? Não tem pessoas que estão fazendo atividade física? Não tem uma academia? Não tem pessoas que estão fazendo uso recreativo de esteroide? Simples, criamos uma demanda. Obviamente, essas pessoas têm a necessidade de ter mais qualidade de vida. Elas têm necessidade de procurar um profissional adequado. E aí, você vai estar prontamente para atender essas pessoas. isso mesmo. E nesse intervalo de você começar a abrir o seu consultório, atender pacientes no particular, estar no interior, ter pacientes, inclusive, fora do seu estado, como você relatou, estando em São Paulo, nesse meio tempo, como é que o doutor me conheceu? Já te conheci do Instagram, né? Eu também, como você, já te fiz algumas perguntas antes de começar, tal droga, isso e aquilo. Graças a Deus, sempre me respondeu, porque tem profissionais que a gente fala, o cara não dá muito cartaz, não, mas você, Jorge, você contribuiu, tá? eu me lembro que você tentou fazer um curso um tempo atrás, não é isso? E eu disse que eu iria até você, mas não sei, não deu certo, né? Mas... Ah, foi uma situação que foi o seguinte, quando eu comecei, foi quando eu comecei, até não tinha tanto essa questão de curso online, nós íamos fazer um curso presencial, olha só, você estava disposto a vir, cara, poucos dias antes, né? Meu pai ainda era vivo, aí ele ficou hospitalizado, e isso, nossa, rebentou, né? Com a logística, né? De criação de aula, de preparação, de tudo isso. Aí, eu tive que cancelar, né? Eu tive que cancelar, porque a gente ficou no hospital com ele, e aí que as pessoas que estavam inscritas, né? A gente acabou ressarcendo essas, devolvendo o dinheiro para essas pessoas. Então, aí acabou que, num segundo momento, eu transferi essa ideia para o online, porque eu conseguiria atingir mais pessoas. E hoje, né, doutor, você faz parte lá do curso Inteligência Anabólica, você é um aluno extremamente aí aplicado, eu vejo lá que você tem um bom encaixamento de assistir a aulas, né? E me diz uma coisa, como é que o curso, ele te ajudou nos seus atendimentos? me ajudou muito na primeira parte, na desmistificação do uso do esteróide. Saber orientar o paciente, porque você sabe que hoje o paciente praticamente já chega tomando alguma coisa. Sim. Se ele não faz uso, ele já fez uso. Aham. E as doses? Muitas vezes são doses extremas, a gente tem empilhamento de medicações, mulheres usando testosterona daí à vontade, né? Eu peguei com um professor de academia, com um orientador e tal, e isso prejudica muito, né? Traz muito os colaterais. E seu curso me permitiu saber conduzir esses pacientes, saber conduzir se possíveis colaterais, né? E também orientar para qual é a hora do paciente. Como você falou, muitas vezes o paciente diz assim, ah, eu treino muito, eu faço dieta, né? Mas na verdade ele não treina, ele está acostumado a ir para a academia e está no automático. É. Aquela série é com 30 quilos, tenho que fazer 10 todo dia e repete. O cara não muda, o cara não acrescenta uma carga. E a dieta, muitas vezes, na grande maioria das vezes, muito difícil alguém que cumpra uma dieta. Até porque quando chega o final de semana vem festa, vem bebida, tudo isso aí que atrapalha, que faz parte, né? De um resultado satisfatório. Que é a dieta, um treino e um repouso. então isso me permitiu cada vez mais conduzir de melhor forma os meus pacientes. Sabendo também e já estando pronto para ir preparado caso aconteça algum tipo de colateral. Até porque toda medicação que eu venha tomar, eu também estou sujeito a colaterais. e isso é esse tipo de conhecimento, esse tipo de segurança, esse tipo de fortalecimento de confiança com o paciente que é usuário, que agora passou a te procurar, isso fez com que crescesse de forma substancial o seu consultório particular? Sim, fez sim. Até porque tem orientado muitas pessoas, né? quanto a isso e a maneira, né? E como eu cheguei a me expressar aqui nas redes sociais, tá? Me ajudou bastante você também dar essa orientação do médico de se expor, falar, né? A maneira que você explica, né? Entregar tudo mastigadozinho ali para o profissional ou para o paciente. Então, isso aí ajuda muito, contribui muito. Sim, hoje, cara, não adianta, é o que eu falo para os alunos, não adianta, hoje, o médico, se ele não tiver isso daqui, acabou, ele está fora do jogo, ele está fora do jogo, porque não adianta o médico hoje, porque o que acontece, né? Você vai concordar comigo, o que a faculdade nos ensina? Título, 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 aí o que você faz? Você, você forma, você passa numa residência e não tem demérito nenhum que eu vou falar aqui, tá? É só uma, só vou conduzir o que é mais comum hoje, como que é a trajetória do médico, né? De forma tradicional. Passa numa residência, na residência foda, custa passar, como o pão que o diabo abaçou, até porque as residências não pagam bem e, obviamente, naquelas brechinhas o médico tem que dar um plantão para complementar a sua renda. Acabou essa residência, ele tem que fazer um R3, um R4 para justamente complementar mais ainda o seu público e o médico aí ele fica ultra, mega, microespecialista. E aí, o que que acontece? Quando ele juntou aquele dinheiro suado, montou um big de um consultório e ele senta na sua cadeira presidencial, doutor, cadê os meus pacientes? Essa é a pergunta, é frustrante, é frustrante para o médico, para o colega médico, tem tanto a oferecer, se capacitou tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista acadêmico. E quando ele está pronto para oferecer toda aquela medicina que ele sonhou e que ele se capacitou, cadê os pacientes? Aí, é um banho de água fria, porque o mercado já não é mais o mesmo, o mercado já não é mais aquele de QI, não é mais o mercado de boca a boca. Ah, mas o meu pai tem uma cartela grande de pacientes. mas quem diz que esses pacientes vão necessariamente vão dar continuidade ao tratamento deles com você? Quem diz? Pois é. E foi uma coisa que tem banho aqui. Mas pode continuar. E ele toma um banho de água fria. E aí, que ele entende que hoje, não adianta, gostando ou não, a captação de pacientes, ela está aqui nas redes sociais. Só que, óbvio, não é de qualquer jeito. E não adianta fazer por fazer, tem que fazer por amor. Tem que estar aqui. Tem que pensar na outra pessoa, né? Como é que ela vai entender? Cara que, se está difícil para muitos profissionais, imagina para o leigo. Sim. Dinheiro por dinheiro, dinheiro por dinheiro, nesse exato momento aqui, a gente poderia estar atendendo alguém. Dinheiro por dinheiro, mas não. De coração aberto, a gente está aqui, óbvio, dividindo conhecimentos. Isso mesmo. Para numa hora do nosso dia para ajudar as pessoas, né? Eu costumo dizer uma frase muito marcante para mim. O seu pior conselho, a sua pior dica, cara, faria tanto sentido para uma pancada de gente. Pior dica. Sei lá, a dica mais bobinha. Boba entre aspas, né? Boba para a gente. Às vezes para a pessoa não. Mas sabe que eu tipo assim, tome mais água, hidrate-se melhor. Cara, isso aí faz um sentido para as pessoas. dormir melhor. Agora, você imagina você falar sobre hormônios para quem está fazendo cagada, para quem está tendo colateral, para quem talvez, pelo valor da sua consulta que merecidamente você cobre o seu honorário, não consegue passar com você. Então, isso faz com que se o profissional não está aqui, ele não consegue performar. Eu tenho um hack, uma diquinha, muito interessante, que é contra-intuitiva. Sim. Vamos pensar o seguinte, doutor. Certo. Vamos pensar que você tem, existe um cálculo chamado taxa de conversão. Sim. Vamos imaginar do tanto de pessoas que você atinge, quantas você converte. Quantos realmente vão ligar no seu consultório e marcar uma consulta com você. Olha um hack que se você levar para a sua vida, você consegue performar e muito, colega médio. Vamos imaginar que você tem uma taxa de conversão de 4%. Ou seja, a cada 100 pessoas que você ajuda aqui na internet, quatro pegam o telefone e ligam na sua clínica para marcar uma consulta. Grava isso. Quanto mais pessoas você ajudar para não precisar passar com você, mais pessoas ligam na sua clínica. É louco? É louco? Sabe por quê? A audiência. Se eu manter a mesma taxa de conversão de 4%, eu atingindo 100 pessoas, eu consigo converter 4. 4 ligam. Mas se agora eu passar a atingir mil pessoas, são 40. 40. E se agora são 10 mil pessoas que eu estou atingindo? Cara, eu estou dando 96% dessas 10 mil. Para elas não precisarem passar comigo. Se o médico entender isso, muda o jogo dele. Muito importante isso aí. Muda o jogo. Muda o jogo. Claro, ninguém é hipócrita, não. Quero ser mais valorizado. Quero ganhar mais. porque ganhando mais, eu tenho melhor qualidade de vida. Eu consigo permitir uma melhor qualidade de vida para minha família. Eu permito um melhor conforto para mim. Quero. Mas proporcionalmente a quantas pessoas eu impactava. Então, se o médico tem esse hack na cabeça, acabou. Zero consultório. e a gente vê isso na prática. Quando você vem aqui para as redes sociais, você faz uma live, você abre uma caixinha de perguntas, sempre aparece aquele paciente e vai ver, ah, doutor, quero passar para o senhor. Sim. Às vezes, a confiança que a gente mostra aqui ajuda, contribui muito. quer queira, quer queira, sempre vai ter alguém com algum problema e vai encontrar uma solução, mesmo que seja, como você falou, uma liquinha, assim, boba, mas vai ajudar e isso atrair o paciente ao seu consultório. As pessoas hoje, elas querem saber o seguinte, doutor, você é claro naquilo que você fala, clareza reflete confiança. doutor, você sabe fazer relacionamento com ele? Ou seja, você me olha como ser humano? Você escuta a minha queixa? Ou você quer só ganhar meu dinheiro? É isso que as pessoas pensam. Mas, mas, o médico que foge, sai da caixinha, ele começa a performar. perfeito. Muito boa essa dica aí. É. E, doutor, me conta uma coisa hoje, qual que é a maior, assim, falamos dos pontos positivos, mas qual que seria a maior dificuldade do médico que está no interior e quer performar na área esportiva, trabalhando com, tratando pacientes que são usuários de esteroides? Tem pontos positivos? Nós contamos. Mas quais são, na sua opinião, os pontos negativos? o principal preconceito. É, porque, querendo ou não, o interior acaba tendo maior preconceito, uma maior limitação de conhecimento. Ah, o paciente acha que não quer tomar bomba. Entendeu? Fui em tal médico e falou que se fosse passar no neutrólogo, ia tomar bomba, iria ter câncer e tudo mais. Então, existe um certo preconceito aqui ainda. Aham. E hoje em dia, os pacientes têm te procurado e relatando isso? Sim. Achando que a sua consulta é uma gôndola de supermercado? É, acho que vem e vão tomar de cara um hormônio. Aham. E como é que você tem saído com isso? Ah, eu tenho sempre orientado o melhor caminho aos pacientes. sempre digo que o hormônio não é pra quem quer. O hormônio é pra quem pode. Perfeito. E precisa. E precisa. E, antes de tudo, a gente tem que avaliar o quadro laboratorial. Não é só chegar e tomar o hormônio. Vamos saber se o paciente tem algum motivo. Certo? A gente recebe muito paciente jovem, às vezes de menor, que já chega nesse interesse. Mas o cara tá ali na adolescência ainda, que tá no estirão, podendo aproveitar, né, o pico de texoxerona que tem. Então, sempre orientando, conduzindo da melhor maneira possível, entregando o mastigado a cada prescrição que eu faço, explicando por que eu fiz isso. O porquê uma dose maior, o porquê uma dose menor, possíveis colaterais, o que é que eu não vou usar uma finasterida antes do processo, o que é que eu não vou usar o anastrozol, que muita gente aí prescreve com medo de ginecomastia e acaba dando um giro no pé. Cara, quantas prescrições de um miligrama de anastrozol todo dia a gente recebe, Diário, né? Então, o paciente chega pra você, ah, tô com a líbida baixa, tô com isso, tô com aquilo. Mas minha teia só tá 3 mil. Pois é. Jogando esse louco com a corda, né? É, ué. Mas, doutor, eu não tô entendendo aí. Minha teia só tá 3 mil. Pois é. Porque o paciente tá ali interessado é no número dos 3 mil de taxa xerona. Mas ele não sabe que existe uma conversão, ele não sabe a importância que o estragênito também faz parte, né, de todo o metabolismo, que ele cresce junto à medida que você usa algum esteróide. Se você não tiver um controle daquela taxa de conversão, vai vir um colateral e isso pode te prejudicar. E o quanto, enquanto o marombeiro gosta de número, né? Tem alguns números marcantes pro marombeiro. 3 dígitos na balança é um número marcante. 30 quilos no supino é um número marcante. 40 de braço é um número marcante. E 3 mil de texto é um número marcante do marombeiro. E esquece de tudo que tem por trás de você, né? É, exatamente. Exatamente. Então, olha, muito bacana, né, essa nossa conversa. Fiquei muito feliz em dividir esse assunto com você, porque nós temos essa similaridade de a gente estar trabalhando no interior e estar performando, né, dentro de consultórios particulares no interior, isso indo de encontro, né, a crença limitante de muitos colegas que acham que só conseguiriam performar só estando em grandes centros, né, só que não consideram tudo isso que nós conversamos, que nos grandes centros existe um custo maior, você não é, não está sozinho, existe uma concorrência maior, existe uma inacessibilidade maior e assim por diante, né, ao passo que você estando no interior, você acaba sendo pioneiro, tem uma demanda enorme, né, que você vai, vai ser um oceano azul para você, você tem um custo de vida mais baixo, você tem mais qualidade de vida e hoje você consegue fazer atendimentos remotos, né, os atendimentos através da telemedicina, não te limitando aí e atender do interior de Minas ou do interior da Paraíba, qualquer pessoa do mundo inteiro, né, basta ter uma internet, né, boa, né, e um certificado digital para você prescrever as suas receitas, então não existe essa limitação hoje, não é desculpa, lógico que tem técnicas, lógico que o médico, além de ter constância, que esse é o principal, ele tem que estar expulso, ele tem que saber conversar, né, eu costumo dizer que o principal ativo, a principal habilidade que o médico hoje pode adquirir é a habilidade da comunicação, né, porque ele se comunicando bem, além dele performar muito bem, estreitando a sua relação com o paciente, porque ele vai fazer um melhor relacionamento com o paciente, ele vai convencer o paciente, persuadir o paciente de um melhor tratamento, ele consegue também ir através das redes sociais para divulgar a sua mensagem, né, porque o médico é o detentor, o médico, ele tem uma característica importante, porque ele é detentor de um conhecimento que ajuda muitas pessoas, porque saúde é um bem que todo mundo almeja, é diferente, né, não estou desmerecendo outros profissionais, mas, por exemplo, existem profissões que, por exemplo, um promoter de festa, por exemplo, que é uma profissão extremamente respeitosa, que merece o meu respeito, né, e tem o seu valor, mas não é todo mundo, 100% das pessoas que almejam ir numa festa XYZ, mas 100% das pessoas almejam ter mais saúde, porque ter mais saúde é um instinto, né, é um instinto que nós temos relacionados à sobrevivência, porque nós estamos aqui ou para sobreviver ou para reproduzir, então, fiquei muito feliz em dividir essa live com você para a gente conversar com os colegas médicos, para tratar te conhecendo também e aproveitando, já deixe as suas redes sociais para o pessoal te conhecer, para o pessoal também que quiser marcar uma consulta que está na região aí para poder conhecer o seu trabalho aí, porque o doutor acaba sendo uma referência na região da Paraíba para o tratamento do usuário de esteroide. Eu que agradeço, doutor Jorge, por tudo, né, pela, esse jeito seu simples de ser, humilde, às vezes que eu precisei, eu estou até aqui gratificado, porque há uns anos atrás eu tirava dúvidas com você, e hoje estou aqui podendo compartilhar conhecimento junto de você. Claro. e você como professor, como médico, né, tem dado esse espaço aos seus alunos e acho muito importante, muito importante, porque está orientando novos profissionais e está orientando a população, principalmente os leigos, quanto ao uso do esteroide, que é tão banalizado e tão, e visto como vilão. com certeza, e aquele negócio, o que eu quero para mim, profissionalmente, eu quero para você também, né, porque se a gente cresce juntos, cara, são mais pessoas que agora vão ser impactadas com essa mensagem, mais pessoas têm o conhecimento, né, que o esteroide não é uma caixa de sandora, que o esteroide tem suas indicações, tem gente que precisa, tem gente que não precisa, tem gente que não pode, tem gente que pode, e assim por diante, então, a gente poder contribuir é muito gratificante, é muito gratificante. E o último recado, deixa para o colega médico, o colega médico, né, que deseja atuar nessa área esportiva, e ele quer aprender um pouco mais sobre esteroide para transformar a saúde do paciente que o procura, qual que é a dica que o doutor dá para esse colega médico? Às vezes, calma. Calma. Eu vejo muito, muito colega médico que mal inicia e já está aí conduzindo alguns pacientes sem mesmo ter muito conhecimento. Ter paciência, procurar grandes referências, assim como você, tá? Porque a cada curso que a gente faz, a cada aula, é um aprendizado novo. ter dedicação e saber conduzir bem os pacientes, ter uma humildade, né, não é um simples fato de você prescrever, às vezes, com fins lucrativos, enxergar ali na outra pessoa o quanto é que ela pode oferecer, né, tipo, poder pagar, porque muitas vezes tem gente, como você falou, você vendeu o seu celular, às vezes eu chego no consultório e você faz o quê? aí, ah, eu sou doméstica. Será que uma pessoa como essa tem a posição de fazer um tratamento como outra pessoa tem? Então, precisa estar de pé no chão, ter calma, tá? Não se precipitar, não, não, ir muito na onda de pacientes. E às vezes você é novo demais, o paciente chega pra você e diz que não conseguiu o resultado, às vezes você acaba tomando alguma atitude que pode até prejudicar o paciente e depois te prejudicar. Exatamente, em todos os sentidos. Então, acho que paciência é crucial. Se você faz, se você estuda, se você até termina fazer aquilo ali, vai fazendo, vai construindo aí seu castelo que vai dar certo. Com certeza. e é isso que a gente deseja pro colega médico, né? Que esse colega também consiga performar na carreira profissional aí e consiga deslanchar tendo mais qualidade de vida e praticando aquela tão sonhada medicina, né? Como ele sempre sonhou. Isso. Doutor, muito obrigado, né? Por dividir essa live comigo, por estar contando tantas pessoas aí, né? Pessoal, sigam, doutor, pra gente poder conhecer, né? pra vocês conhecerem todo o trabalho dele e também, se tiverem oportunidade de passarem na região ali da Paraíba conseguirem também gerar uma consulta, né? Serão bem-vindos. Quem não pode vir, tem a telemedicina. Com certeza. Temos aí pra atender todo mundo, tá? Da melhor maneira possível. Assim como a gente aprendeu aqui com o doutor Jorge. Perfeito, meu querido. Muito obrigado, viu? Tenha um bom resto de dia aí pra você e no que precisar eu tô à disposição pra poder ajudá-lo também. Gratidão, doutor Jorge. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.